Estamos aqui para fazer mais um videocast do CineSet. Meu nome é Daniela Areosa, aqui do meu lado Ivanildo Pereira. E vamos fazer aqui uma pequena lista dos melhores e piores filmes de alienígenas da história do cinema. A vida colocada na nossa lista de melhores filmes alienígenas acabou ficando para o cult dos anos 80, Noite dos Arrepios, do diretor Fred Decker. Que é um grande clássico, né? Porque mexe com a nostalgia, até porque mistura ali, ficção científica, pegou, comédia. História adolescente também. E fez parte ali da nossa adolescência porque passava direto ali na Globo, Sela Quente. Então é um grande clássico. Então ele merece ser conhecido ali. Ainda mais aproveitando que a gente está completando 30 anos esse ano, né? E vale a pena sempre descobrir se quer ver o culto. Uma ótima pedida. Invasores de Corpos, clássico da década de 70, dirigido pelo Philip Kaufman. Tecnicamente é uma refilmagem, né? É um remake do filme dos anos 50, Vampiros de Almas. Mas é, na nossa opinião, um dos poucos remakes que superam o original. Até porque tem um bom elenco, ótimos efeitos especiais. Trabalha muito bem ali a questão da paranoia americana, principalmente em relação ao caso Walter Gates. Exato. É um filme que trata da evasão alienígena de uma forma sutil, mas mesmo assim ainda perturbadora. A medalha de bronze da nossa lista de melhores filmes com alienígenas ficou com Alien, o oitavo passageiro. O filme de 1979, dirigido pelo Ridley Scott. Foi o filme que lançou, cara. Uma das grandes ficções científicas de horror. Explora muito bem ali uma atmosfera caustofóbica. Tem a questão dos cenários. A imagem impressionante. A gente tem aquela cena fantástica, né, Ivanildo? O Ali nascendo, o nascimento. É fantástico. E foi também um filme que marcou a época porque trouxe a primeira heroína de ação da história do cinema. O Ripley, né? Vivido pela icônica Sigourney Weaver. E também tinha o maior de todos os monstros do cinema, na minha opinião. Inclusive, ele até representava aqui pela mãe dele, né? A mãe dele está aqui na nossa... O maior de mãe. No nosso cenário. Em segundo lugar, vice-campeão da nossa lista, a gente tem o Enigma do Outro Mundo, de John Carter. Filme de 82. Uma grande obra, hein, Ivanildo? Exato. É um filme que mistura ficção científica, terror e um clima de paranoia sem igual, né? Com aquele elenco fantástico. Só o masculino, né? Liderado pelo grande Kurt Russell. E tem aqueles efeitos de maquiagem e especiais que são sensacionais ainda hoje, né? Impressionantes. É. Tão impressionantes que continuam atuais, né? A gente vê esses efeitos digitais hoje e vê aquele efeito de maquiagem tradicional. E ele ainda se sustenta, né? Melhor do que o de computação. E tem uma atmosfera ali de horror muito grande que mexe ali com nossos medos mais primitivos. Exato. Como nós, fãs do João Capeteiro, diretor, nós temos que ser raro, dizendo, é um filme do cacete, né? É obra privada dele, melhor de todos. Com certeza. A medalha de ouro da nossa lista de filmes com alienígenas é um filme com alienígena bonzinho. Não quisemos dar a medalha de ouro para um alienígena malvadão. Decidimos ir com o ET ou extraterrestre do Steven Spielberg. É um grande clássico da infância, mexe ali muito com a nossa nostalgia. Tem um lado também de explorar muito bem a questão do rito de passagem, da vida infantil, né? Para a adolescência, a vida adulta ali. E conquista de 8 a 80, né? Ainda é um filme que é a questão. É um filme, vamos dizer assim, que continua o nosso imaginário infantil. Cada geração que assiste até não tem como ficar emocionado. Exato. Para mim é obra plena do Steven Spielberg, número 1 dele. Estava no seu auge, esse rapaz. E o pior filme de alienígena, Danilo Graham, que você já viu, você tem algumas opções aí, né? Olha, são várias opções, mas não tem como a gente negar que apanhador de sonhos... É, né? Tem uns candidatos muito fortes, né? Reconquista, John Dremble, de outra volta, com aquele cabelão. Cabelão, né? Uma coisa meio estranha, né? E tem o Alien vs. Pregador. Alien vs. Pregador, também é horror concursos. Esse tipo de... E tem a Skyline e a Evasão, também. Isso, é. Mas a gente escolheu quem? É, o apanhador de sonhos, né? Aqueles alienígenas que gostam de entrar nos cópios humanos por lugares estranhos, né? É, o filme que a gente não pode falar, né? É, aquele filme estranhíssimo, né? Dirigido pelo Casdler, do Lawrence Casdler, né? Que foi o que costumava ser um bom diretor nos anos 80. Incrível, escrito por um livro, baseado no livro do Stephen King, né? O que vale-se ressaltar, o livro já é ruim. Hoje eu achei o livro do Stephen King ruim. E o filme consegue piorar as coisas. É uma invasão constrangedora, em mais de um sentido. Frato lento ainda. Exatamente. Pode assustar qualquer um. Exatamente. Esse ficou com o nosso... Nosso... Pior. Selo de pior. É. Pior filme de alienígena. Chegamos ao final de mais um videocast do Cine 7. Curtam, compartilhem, comentem a nossa lista. E não se esqueçam de se inscrever no canal do Cine 7 no YouTube. Até mais.